Música 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 Gente, isso aqui não é um site O livro provisto é um misturo De uma chefe só que eu mostro aqui pra vocês A gente veio fazer e é diferente do que tem aqui provisto Ele é, se funciona em menu de degustação É um produto O pessoal que você vai perguntar se elas estão no campo Houver, né? Dois dias, você trata os nossos passos para o seu comer E aí, o menu é sempre surpresa A gente tá no primeiro estereótico O novo menu, que muda todo mês E aí, eles começam a ser usados Então, por acaso, eu vou passar Essa cidade, que eu vou passar Eu vou passar pra vocês Tinha aqui, um restaurante que só funciona no menu de degustação Então, quando a gente chega Só faz com o menu de degustação E é aqui, o que são as bebidas acompanhando Que é, não só, harmonizado Bebida harmonizada E aí, dá pra ver com as bebidas e eu não Vou comer as bebidas Vou tomar as bebidas Ah tá Então, aqui, o meu baratinho Que é, ele só gosta de suave No frito, deixa a música refumada E a cama tem um baratinho Pra ativerem no frito E em cima tem uma cheia de brilho É meio dos outros Em cima tem um baratinho Com o baratinho Com o baratinho É meio doente Maravilha Maravilha A nossa subentrada é um portador de frango que é cheio de tulipuz com o turismo de perdo de frango com azeite e azeite. Um bom kit! O Deus não sabe ser chique! Fala, amor! Pronto, calma. O Mark tinha pensado se ele ia querer a bebida harmonizada, né? Aí ele falou que queria. Aí depois ele falou que o cara puxou. O que é que eu vou pedir a bebida harmonizada? Mas o cara nem deixou ele escolher. Eu falei, claro que eu pedi uma harmonizada. A harmonizada significa que claro que eu pedi a bebida com uma comida. Bem de harmonia. Agora ele entendeu, né? Não, não, não. Ai, não sabe ser chique, não sabe se diz gostei. A peixe é uma bebota de salmão. Ele quer manter essa atitude dele. Boa peixe! E aí a Damiana trocou porque ela comeu errado. Isso daqui era pra comer o peixe, como eu falei pra ela. Aí ela foi e comiu a da carne e o peixe. Aí agora ela não quer trocar de volta com o meu. Eu comeci uma. Ele começou a comer e comeu o peixe com essa daqui, ó. Aí eu falei, amor, eu acho que tá errado porque eu vi algum som de fora pra dentro. E aí a gente viu que tava fora dessa daqui, né? Então eu vi com essa daqui. Aí eu disse, eu tô certo. Porque agora o cara disse que veio uma carne, ou seja, carne com essa daqui. Então isso tá errado. A Damiana não quer trocar de volta, ó. Ela botou essa daqui pra mim e eu vou sair como que não sei comer. E aí, aham. Gente, esse é o chefe que faz suas comidas maravilhosas, né? Gente, esse é o chefe que faz suas comidas maravilhosas, né? Isso. Todo mês um cardápio diferente, né? Todo mês um cardápio diferente. Esse mês, hoje, estamos lançando o nosso cardápio. Como você vê esse aí, o troféio, né? Então pro nosso mês, tem outra surpresa. É isso. É isso aí. Pra finalizar, eu vou dar pra finalizar a nossa alimentação. Uma torta, três leite, recheada com creme bordana. Ai, meu Deus. Pra finalizar, com 12 leite. Socorro, obrigada. Isso aqui parece um real de bom. Nossa, tá muito bom essa torta. E aí, amor, o que tu achou? Ó, delícia. Eu gosto de banana. Muito bom. Eu geralmente não gosto de doce de banana, o negócio dele é brigadeiro. E tem doce de leite, tá muito bom isso. Saímos do bistrô do chefe Jorge. Falamos com ele. Falamos com ele. Eu filmei, né? Ele é sócio de um dentista. E aí eles abriram o bistrô em sociedade. E aí... Claro, né? Se eles são sócios, ele é por sociedade. Enfim... Todo mês, como eu falei, muda o cardápio, né? E o anterior era tipo amazônico. Era tipo dourado, essas coisas aqui regionais. E mais requentadas, né? Com toque de chefe. Porque, gente, quem é chefe... Eu comia até cebola, comia salmão. Porque o chefe muda a comida, entendeu? E aí... Eu gostei muito, muito mesmo. O valor por pessoa... Eu não vou falar aqui porque... Eu vou colocar o Instagram e aí cada um entra em contato. Porque eu não tenho certeza do valor. Tá? Eu acho que é 120. Né, amor? Eu acho que é 120. Eu acho que é 120 por pessoa sem a bebida. Só que, gente, fica super satisfeito. Super satisfeito. A comida é maravilhosa. E é surpresa. Por exemplo, o cardápio da semana que vem é surpresa. O menu, né? E aí... Só no dia mesmo que você vai saber. Enfim, vale a pena. É uma coisa diferente que eu nunca tinha visto aqui em Boa Vista. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse menu que eu postei hoje foi o primeiro dia. Eu tô indo lá dia... Ou, quer dizer, hoje é dia 11 de agosto. Sexta-feira. Então, eu vou postar esse vídeo. Provavelmente, vocês vão estar assistindo na quinta-feira. No caso, amanhã. Né? Que é a próxima sexta dessa que eu tô gravando. Ainda vai ter esse... Ainda vai ter esse menu degustação pra vocês experimentarem. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E gostei muito de compartilhar com vocês. Então, não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!